Murilo Soares, MS Produções, tem que respeitar Eu confiei em ti e me entreguei Mas nunca imaginei que me traia tão fácil assim Não teve pena, nem consideração ao meu coração Nem que eu chore um oceano Eu não volto mais não, é valorização Ou vai tomar vergonha e vê se tu cresce Não quero uma criança, quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Ou vai tomar vergonha e vê se tu cresce O meu coração, ele não te merece Me faz um favor, vê se desaparece Rapinha, Big Love, falando de amor Andrade atualizações e Mateus atualizações Eu confiei em ti e me entreguei Mas nunca imaginei que me traia tão fácil assim Não teve pena, nem consideração ao meu coração Nem que eu chore um oceano Eu não volto mais não, é valorização Ou vai tomar vergonha e vê se tu cresce Não quero uma criança, quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Ou vai tomar vergonha e vê se tu cresce O meu coração, ele não te merece Me faz um favor Ou vai tomar vergonha e vê se tu cresce Não quero uma criança, quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Ou vai tomar vergonha e vê se tu cresce O meu coração, ele não te merece Me faz um favor, vê se desaparece Rapaz, 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 rapaz Rapaz, rapaz, rapaz Rapaz, rapaz Rapaz, rapaz Rapaz, rapaz Rapaz, rapaz A minha big love É bom de verdade É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é o caminho sem volta Você sabe prender minha boca sem usar a gema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem em sua vida É que seu perfil de querer uma noite, mas nada Não confina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia, eu resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, na vida eu faltei nessa aula É que seu perfil de querer uma noite, mas nada Não confina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia, eu resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, na vida eu faltei nessa aula Desculpa, não sou esse cara Desculpa, não sou esse cara Gil do capeta, era em traduções, cara de Ribeira do Pompom, meu velho E é, é melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é o caminho sem volta Você sabe prender minha boca, sem usar a gema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem em sua vida É que seu perfil de querer uma noite, mas nada Não confina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia, eu resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, na vida eu faltei nessa aula É que seu perfil de querer uma noite, mas nada Não confina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia, eu resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, na vida eu faltei nessa aula É que seu perfil de querer uma noite, mas nada Não confina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia, eu resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, na vida eu faltei nessa aula Desculpa, não sou esse cara Desculpa, não sou esse cara Desculpa, não sou esse cara A minha big love É bonita e verdade Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sex por fazer Todo mundo faz Mas esqueça de mim se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade Faz Mas esqueça de mim se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade Faz Mas esqueça de mim se for capaz Edva Júnior Edva Júnior Pedrinho Fulia Segure É bom de verdade Tá aproveitando a vida Os novos amigos Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina Depois que termina é fácil demais Fazer sex por fazer Todo mundo faz Mas esqueça de mim se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade Faz Mas esqueça de mim se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade Faz Mas esqueça de mim se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade Pode namorar e postar minha paz Raphinha Big Love É bom de verdade O que tá acontecendo amor Não tô te reconhecendo hein De repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá pedindo tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De maldadas com o tempo que pediu Puta que pariu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar Que a gente vai terminar Que a gente vai terminar Não sei como o coração vai aguentar Não sei como o coração vai aguentar Mas só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só me imaginar que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu, tá difícil, não consigo acreditar Que a gente vai terminar Respeito Matheus Soares, bora pra batu do lanche Indo divulgações, furilo atualizações, Jairo Records Às quatro da manhã, hora da recaída Passeei no teu feed, vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Falendo É a primeira vez que eu vejo seus estarem Não tá doendo Te esqueci Falendo É a primeira vez que eu vejo seus estarem Não tá doendo Esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex As quatro da manhã, hora da recaída Passeei no teu feed, vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Te esqueci Falendo É a primeira vez que eu vejo seus estarem Não tá doendo Te esqueci Falendo É a primeira vez que eu vejo seus estarem Não tá doendo Não tá doendo Por favor Por favor Não desliga Antes de dizer que você vai voltar Eu tô bebendo todo dia Sofrendo na mesa de um bar O som tá tocando rapinha O coração não aguenta Só pede pra você voltar A gente faz com gosto de saudade É bom de verdade Quando toca rapinha é maldade É bom de verdade E nem cachaça cura essa vontade É bom de verdade Eu faço amor com gosto de saudade É bom de verdade Alô, meu amor Eu tô ligando só pra perguntar Por favor, não desliga Antes de dizer que você vai voltar Eu tô bebendo todo dia Sofrendo na mesa de um bar O som tá tocando rapinha O coração não aguenta Pede pra você voltar A gente faz com gosto de saudade É bom de verdade Quando toca rapinha é maldade É bom de verdade E nem cachaça cura essa vontade É bom de verdade É bom de verdade Eu faço amor com gosto de saudade É bom de verdade A gente faz com gosto de saudade É bom de verdade Quando toca rapinha é maldade É bom de verdade É bom de verdade E nem cachaça cura essa vontade É bom de verdade Eu faço amor com gosto de saudade É bom de verdade Se cria produções Márcio Caste Produções Tem que respeitar minha glória da Bahia Segura Se meus olhos tirassem fotos da pose que você faz Eu não piscaria mais Seu beijo tem gosto de doce de leite E quanto mais eu te beijo Mais aumenta minha sede Enquanto mais eu te provo Mas ainda te aprovo E pra mim é difícil Segurar esse vício Espetáculo te conhecer Festival de amor e prazer Meu coração fez um fã clube Só pra você Oh meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube Só pra te ver Depois do show na cama que cê deu Meu coração fez um fã clube Só pra você Seu fã número 1 Seu fã número 1 sou eu Seu fã número 1 sou eu Seu beijo tem gosto de doce de leite E quanto mais eu te beijo Mais aumenta minha sede Quanto mais eu te provo Mas ainda te aprovo E pra mim é difícil Segurar esse vício Espetáculo te conhecer Festival de amor e prazer Meu coração fez um fã clube Só pra você Oh meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube Só pra você Oh meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube Só pra você Oh meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube Só pra você Depois do show na cama que cê deu Meu coração fez um fã clube Só pra você Oh meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube só pra você Depois do show na cama que cê deu Seu fã número um sou eu, sou eu Seu fã número um sou eu, sou eu Seu fã número um sou eu, sou eu Seu fã número um sou eu Bora Volmei, Evandir, Vandessa, Nazareno, Luan Soares Casa de Minas Gerais, bom de verdade, meu rei Bebida Pierrez, Alô Gustavo, Vodka Big Love A minha vó tá oficial, a minha big love É bom de verdade E nem bem eu posto um perfil sem foto Nas postagens reagindo Muito estranhas flores Zero seguidores Tá seguindo todos meus amigos E nessa eu fiquei encurcado Mas o que tem de linda tem de tonta Você me mandou em box E esqueceu de mudar a conta Você fala mal de mim pra geral Mas você nunca me esqueceu Cê não perde a história em meu Cê não perde a história em meu Não me segue no perfil oficial Mas no fake só dá eu Cê não perde a história em meu Cê não perde a história em meu Antenor, Paredinho, THS Alex Gravações E nessa eu fiquei encurcado Mas o que tem de linda tem de tonta Você me mandou em box E esqueceu de mudar a conta Você fala mal de mim pra geral Mas você nunca me esqueceu Cê não perde a história em meu Cê não perde a história em meu Não me segue no perfil oficial Mas no fake só dá eu Cê não perde a história em meu 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 E toda vez que eu lembro de você, dou outro gole na bebida, sem notar Embriagado, desiludido, com som no talo, ouvi no rafinhar Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a foto dela A minha proteção de tela, toma cana na minha goela Vontade de ligar, mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela, toma cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida E toda vez que eu lembro de você, dou outro gole na bebida, sem notar Embriagado, desiludido, com som no talo, ouvi no rafinhar Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a foto dela A minha proteção de tela, toma cana na minha goela Vontade de ligar, mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela, toma cana na minha goela Quando bate a saudade, quando bate a saudade, vejo as mensagens e a foto dela A minha proteção de tela, toma cana na minha goela Vontade de ligar, mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela, toma cana na minha goela A minha big love é bom de verdade Antes eu me importava, mas isso passou Faz tempo que acabou e tu não acordou Quem me ouve era amor Pode mandar mensagem, morrer de linda Pode subir no poste que eu não vou voltar Se eu fiz, foi me livrar Mereço ser feliz, eu vou sofrer pra quê? O mundo é muito grande e não tem só você Vou fazer o quê? Você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe Que foi falsidade Você nunca me amou de verdade O Brasil já sabe Que foi falsidade Antes eu me importava, mas isso passou Faz tempo que acabou e tu não acordou Quem me ouve era amor Pode mandar mensagem, morrer de linda Pode subir no poste que eu não vou voltar Se eu fiz, foi me livrar Mereço ser feliz, eu vou sofrer pra quê? O mundo é muito grande e não tem só você Você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe Que foi falsidade Você nunca me amou de verdade O Brasil já sabe Que foi falsidade Você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe Que foi falsidade Você nunca me amou de verdade Você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe Todo mundo sabe Que foi falsidade Barreira Produções Barreira Produções Daniel Perdigão O moral de Alagoas Tem que respeitar Barreira Produções Barreira Produções Barreira Produções